Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas, chegando para mais um vídeo. Meninas e meninos, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrame a chuva de benção, muita chuva de benção. Mais um dia, né? Que o Senhor Jesus nos deixou aqui. E vamos viver esse dia com alegria? Vamos! Hoje é o aniversário da minha neta, Ketley Vitória. A minha netinha está completando sete aninhos, sete aninhos, né? Linda, é linda. Adivinha quem ela puxou, menina? Coitada da menina, abafa. Então, o que eu posso dizer para a Ketley Vitória? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, minha gatinha, que você cresça assim, né? Sendo essa menina educada, obediente, né? Que cresça assim, com as coisas melhores, né? Cercada de pessoas boas do seu lado, né? Te orientando com coisas boas e principalmente ao lado dos pais, né? Que ela é a nossa gatinha, né? O Bruno só tem ela de filha. A menina é a nossa gatinha, é a minha gatinha da vovó Mara, né? Ketley Vitória. O que a vovó pode falar para você, hein? Que a vovó te ama muito, 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 né? Que você seja assim, alegre, assim, igual a vovó Mara, né? Um, dois, três. Hoje é o dia do seu aniversário. Então, o que a vovó pode fazer? Tentar cantar uma musiquinha, né? Deixa eu ver se eu me lembro. Um, dois, três. Ignora esses cachorros, né? Deixa eu ver. Hoje vai ser uma festa. Bolo Guaraná, muito doce para você. É o seu aniversário, né? E muitos e muitos aniversários virão para a minha gatinha Ketley Vitória. Que a vovó possa estar abraçando ela, né? Dando muito beijo, né? É, né? Porque com essa pandemia a gente quase nem se vê, né? Então, a vovó está mandando esse beijo para você, minha querida. Muitos abraços bem apertados, né? E, ó, aproveite esse dia. Curta muito esse dia do seu aniversário, minha querida. É o que a vovó te deseja, né? Em breve nós vamos estar juntinhas. Aí a vovó vai dar muito abraço para a minha gatinha Ketley Vitória, pessoal. Sete aninha ela está fazendo hoje. Sete aninha, né? A vovó tem que fazer umas gracinhas para ela, né? O que a vovó pode fazer para essa Ketley Vitória? É, porque ela é animadinha igual a avó dela. Tinha que pensar numa musiquinha para cantar para ela, né? O que eu canto, meninas, hein? O que eu canto para essa menina? Olha, está difícil, hein? Espera aí, 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 espera aí. Olha, meninas, é tanta coisa, chega na hora, some tudo. Então, ó, botei esse arquinho aqui, ó, para estar assim, de bem-ca-vida. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Júnior, quando era pequenininho, ele gostava dessa música assim. Marquei um X, um X, um X no meu coração, para você nunca me esquecer, não vai me esquecer, juro que não. Da Xuxa, né? Quem mais que eu lembro? Ela tem que ser uma musiquinha de criança, meninas. Vai aí, me dá uma dica, meninas. Vou atacar de Angélica, né? Não sei se vocês conhecem. Pela janela do meu quarto, ouça a buzina, me chamando. Quem será que vem me acordar? Eu acho que vocês não conhecem, menina. A Angélica já está com 50 anos, né? Abafa. A Ketely, acho que nem conhece essa música. Que música que eu posso cantar para a minha gatinha? É. Qual música que eu posso cantar para ela, né? Deixa eu ver. Ah, Ketely, a vovó está sem ideia hoje. Deixa eu ver mais. A Ketely, eu já cantei ontem, né? Né? Mas essa música é tão animadinha, né? Deixa eu ver, meninas e meninas. Olha, a vovó está sem ideia de música. Ah, tem várias músicas aqui na minha cabeça. Mas qual que eu vou cantar para a Ketely Vitória, menina? Um textinho assim. Ai, 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 ai. Ó, não estou conseguindo, menina. Não estou conseguindo, meninas. Eu tenho uma louça ali para lavar. Mas como sempre, ela vai esperar. Eu já botei a carne no fogo para o almoço. Já gravei lá para o Instagram. Lá para o Story, né? Dando dica. Passei o ácido hialurônico. Defini a sombrecela. Passei uma máscara de cílio e um batom. Não passei base. Não passei pó. Não passei sombra. Foi só um toquezinho. Deixar a pele respirar, né? Ai, meu Deus. O que eu canto mais para a minha neta? Ai, Ketely. A vovó vai ficar te devendo essa, gatinha. Porque a vovó não tem uma musiquinha assim de criança na cabeça para cantar para você. Meninas. Vou cantar uma musiquinha para o vídeo não ficar parado. Eu fiz até um vídeo lá para o Instagram e cantei essa música. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus. Hum? Tá bom essa? A vida deveria ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu desista. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, muito bonita, minha neta, que está fazendo sete aninhos. Mas eu não queria cantar essa música, mas eu vou cantar, né? Quando um certa alguém... Hum? 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 O que eu posso cantar, meninas? Vou dar uma palinha aqui. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Ketlin, né? Esperando o ônibus da escola. Sozinha. Calçada com minha meia e as três quartos. Hum? KCL. E ser uma menina má. Uh, 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 uh. Quem sabe o príncipe vira um chato. E anda dando no meu saco. Não sei se é assim, meninas. Eu só peço a Deus. Hum? Deixa eu mexer minha carinha aqui. Tá vendo? Não tem nada planejado, meninas. É o que tem pra hoje. Eu tô fazendo uma carinha aqui. Tá escutando o barulho? Tô fazendo ela na panela elétrica, mas sem tá na pressão. Vai cozinhando. Eu vou pingando água nela. Né? Pra ela ficar assim, tipo assadinha. Mas, né? Daquele jeito. Só pingando água nessa carinha. Pra ela ficar, ó. Hum, hum. Né? E vai ser o nosso almoço de hoje. Fim de semana. Você me liga. Liga. Você me chama. Você convida. Querem almoçar comigo hoje? Com a Mara Silva. Dicas e receita. Então, vem. Vem. Porque o almoçozinho hoje é um almoço simples, mas... Feito com muito amor. Né, meninas? Tudo que a gente tem que fazer na vida tem que ser com amor. Você não pode chegar na cozinha e fazer uma comida de qualquer jeito. Não. Não, não, não. Tudo na vida a gente tem que fazer com amor. Tudo. Porque não sai direito, né? Até um ovinho frito que vocês for fazer na casa de vocês tem que fazer com amor. Senão não sai legal. Né? Então, eu já gravei lá pro História e pro Instagram que eu faço na parte da manhã. Eu tenho que aproveitar as minhas ideias que... Né? Porque vocês sabem que eu tô fazendo make pras mulheres maduras pra dar ideia. Mulheres maduras. Entra aí nos comentários se vocês querem alguma dica boa para o rosto. Porque eu faço em mim, né? Eu faço em mim, né? Passo primeiro... Lavo o rosto com sabão e gel que já tem os ácidos. Lavo, deixe-se dar aquela secadinha. Depois eu venho com ácido e alurônico. Já tô passando a dica pra vocês fazerem. Tá? Eu vou vir com outro vídeo mostrando a vocês, mulheres maduras, como vocês vão se maquiar. Vou mostrar as sombras. Vocês escolhem a sombra que vocês gostarem pra fazer. São várias cores que tem. Eu passo o ácido e alurônico. Ele rapidinho é absorvido pela pele. Aí você vem... Se quiser passar a base... Mas eu vou botar a base. Mas quem não quiser passar a base, não precisa. Aí vem com a base, passa no rosto todo, né? Passa a sombra que vocês quiserem. Aí depois o rímel. O lápis no olho. Define a sobrancelha. E por último, o batom. Se vocês tiverem algum corretivo, quiser tirar alguma imperfeiçãozinha com molheiras. Aí você passa, né? Dá aquela batidinha assim, passa. E vai retocando com um pozinho de arroz, assim. Aí se quiser passar o branche pra dar, né? Um vermelhinho aqui na maçã do rosto. Também pode botar. É opcional da pessoa. Tem vez que eu coloco, tem vez que não. Então eu vou ensinar um jeito simples. Eu vou ensinar não, menina. Eu vou compartilhar o que eu faço para mim. Ó, já dei um toque na unhazinha. Ó, é assim. É o jeito que eu faço. Eu não vou para o salão de beleza. Eu dou o meu jeito em casa, né? Então, mais uma vez, meninas e meninos. Quero agradecer a presença de vocês na live ontem. Vocês me desculpam. Não deu para me despedir de vocês. Agradecer, né? Porque a internet aqui caiu. Ficou faltando um pontinho. É oito, é sete. Aí faltou um. Dava para vocês me ver, mas não dava para os comentários subir, né? Mas faltava o quê? Umas meia hora ainda para terminar a live. Mas deu para conversar, para interagir com vocês, né? Mas eu quero agradecer vocês. Muito obrigada pela presença. Eu vou fazer outra. Não esquenta não. Não esquenta não que a gente ainda vai curtir muito, conversar, tracar ideia na live. Foi bom, não foi? Ah, eu gosto muito. Então, quero agradecer vocês todas, meninas. Quero agradecer a Silas, lá da Suíça, que entrou e participou também. Obrigada, Silas. Vou aí visitar vocês já, já no seu cantinho. Ivone Alberto, também lá de Portugal. Obrigada, Ivone. Que lá para elas eram duas e pouca da manhã, mas elas entraram e participaram, meninas, com a gente, né? Muito obrigada que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês que ficaram comigo ali esperando a internet voltar para cá, aqui em casa. Mas eu faltava só meia hora para terminar, eu não quis arriscar, né? Porque eu podia abrir outra, mas não ia entrar, porque estava ruim a internet, cada chuva, né? Então, meninas, muito obrigada, tá? Beijo para todas vocês, né? Que o Senhor Jesus derrama a chuva de bênção na vida de vocês, tá? Eu vou parar esse vídeo por aqui, porque no momento, vovó Catlin não tem mais musiquinha na cabeça para falar para você. Feliz aniversário, Catlin e Vitória. Muitos anos de vida. Que o Senhor Jesus te abençoa sempre, 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 tá bom? Beijo, Catlin. Tchau. Beijo, meninas também. E meninos, tchau. Tchau.